Você começou uma dieta cetogênica e já está sentindo os efeitos positivos no seu corpo. Já se sente melhor, o humor mais estável, os quilos indo embora e muito mais disposição. Mas fica sempre aquela pergunta no ar. Será que eu estou em cetose? Se você já teve essa pergunta, esse vídeo é pra você. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores do Sr. Tanguinho. E se você se interessa por alimentação cetogênica, low carb, jejum intermitente e muito mais, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra você ser avisado quando a gente soltar os novos vídeos. Sendo que a dúvida de hoje, se eu estou em cetose ou não estou, provavelmente já passou na cabeça de quase todo mundo que fez uma dieta low carb ou cetogênica e ouviu falar dos incríveis benefícios da cetose. Pra responder essa dúvida, vamos começar falando primeiro o que é a cetose e depois como que você pode saber se está em cetose ou não. De maneira resumida, cetose é um estado no qual o seu corpo, por intermédio do seu fígado, pega um monte de gordura que tem na sua alimentação. Você vai estar ingerindo uma alimentação mais rica em gordura e mais pobre em glicose e também a gordurinha do seu corpo, aí dos pneuzinhos e tudo mais e usa ela pra transformar em corpos cetônicos. É um estado completamente normal e saudável do seu metabolismo em que o seu corpo vai queimar esses corpos cetônicos como energia. Os corpos cetônicos são essas moléculas aí que podem gerar energia pro nosso corpo quando a gente não está com muitos carboidratos na alimentação. Os carboidratos, a glicose, são uma forma de energia que a gente pode usar. Os corpos cetônicos são outra. E a concentração desses corpos cetônicos no nosso sangue que vai dizer se a gente está em cetose ou não. Então como que você pode saber se você está em cetose ou não? Tem alguns sinais que algumas pessoas relatam e que pela manifestação desses sinais e sintomas você consegue saber se está. Basicamente, acontece uma alteração no hálito ou uma alteração na energia. Algumas pessoas sentem mais frio. Enfim, tem algumas mudanças aí. Algumas até relatam que vão mais vezes ao banheiro, né? Vão fazer xixi mais vezes quando começam a entrar em cetose. Depois isso se regulariza ao longo dos próximos dias. Eu falei sobre alguns sinais da queima de gordura em um outro vídeo. Eu vou deixar aqui no cartão, no topo da tela, ou então digita aqui embaixo sinais da queima de gordura que eu mando para você. Agora, o fato é que nem sempre você vai ter todos os sinais. E talvez não tenha todos ao mesmo tempo. Ou talvez nos primeiros dias você tenha os sinais contrários, né? Em vez da maior energia, você tenha um certo cansaço por uns 2, 3 dias depois seu corpo se acostuma na cetose. Então, para a gente ter uma resposta mais assertiva do que isso, do que só os sinais e sintomas, que até podem ser por vários motivos, né? Você pode estar indo mais ao banheiro porque está bebendo mais água e não necessariamente porque está queimando gordura. Então, para não gerar essa confusão, muita gente gosta de quê? De medir a cetose. E é sobre isso que eu vou falar agora. Sobre três maneiras principais de você medir a sua cetose para você ter certeza se está nesse estado metabólico ou não. A primeira maneira de saber se você está em cetose ou não, uma das mais usadas, inclusive, é a medição de cetose na urina. Com umas fitinhas, como essa daqui que vai aparecer na sua tela agora. Infelizmente, essa é uma das maneiras mais comuns. E por que eu digo infelizmente? Porque ela é muito, 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 muito imprecisa. Isso é, você está realmente medindo a concentração de corpos cetônicos na urina. Só que você só vai urinar corpos cetônicos, que são energia grátis para o seu corpo, digamos assim, se tiver realmente muitos corpos cetônicos no seu sangue e você não estiver conseguindo utilizar adequadamente. Então, isso só acaba funcionando para quem não está acostumado a queimar gordura como forma de energia. Então, se você nunca entrou em cetose e faz uma dieta alta em carbos a vida toda e pela primeira vez está fazendo uma dieta cetogênica, pode ser que você consiga medir uma presença maior de corpos cetônicos na urina. Agora, provavelmente, além disso, não tem muita utilidade. Ademais, também temos outro fator que, como isso aí está ligado à sua urina, depende da concentração de corpos cetônicos na urina. Então, o tanto que você está hidratado, quanto de água você bebe e quanto de água você excreta no seu xixi, vão influenciar essa concentração. Então, às vezes, vai aparecer um nível baixo de corpos cetônicos lá, não só porque você talvez esteja ficando eficiente em queimar as cetonas, mas porque você simplesmente bebeu mais água e eles estão mais diluídos na urina. Por tudo isso, é bem impreciso, é bem popular esse método, porque é só fazer xixi na fitinha, digamos assim, mas não é muito confiável e a gente não gosta dele. Tanto é que eu nem tenho aqui em casa. Os próximos dois métodos eu tenho aqui em casa porque eu acho que são muito, muito melhores. Vamos ver quais são. A segunda maneira de medir cetose é diretamente no seu sangue. No caso, você pega o seu dedinho, você fura ele com uma agulha que eu esqueci de pegar para te mostrar, mas é uma agulhinha especial que vem com um aparelho como esse, o Freestyle Libre. Esse aqui é o Freestyle Optimum Neo, esse modelo. Você fura, vai ter uma fitinha específica, você coloca a gotinha de sangue aqui e vai aparecer a medição. Por que eu não estou fazendo isso agora? Não sei, porque eu esqueci de gravar. Mas eu vou tirar uma foto depois aí de uma medição e aí você vai ver como que funciona, inclusive com a fitinha e a gotinha de sangue e tudo. Esse aparelhinho aqui tem a desvantagem de você ter que ficar furando o seu dedo, que muita gente não gosta, não dói nem nada, mas é desconfortável, especialmente se você for fazer isso todos os dias ou mais de uma vez ao dia. E também tem a desvantagem de você ter que pagar pelas fitinhas, então vai ficando mais ou menos caro, mais ou menos logo, né? É você pagar por cada medição. Mas tem a vantagem de ser muito mais preciso e esse tipo de aparelho aqui com as fitinhas corretas, né? Outro tipo de fitinha também mede a glicose no seu sangue. É interessante, então, para quem gosta de verificar os níveis de glicemia no sangue, isso é muito importante, por exemplo, para pessoas diabéticas ou com alguma outra condição com a qual esse controle glicêmico seja importante. Certamente dá de 10 a 0 no caso das fitinhas de urina. E a terceira maneira de medir é pela respiração. No caso, a gente usa esse aparelho aqui, chamado Waikito, e esse aparelho você simplesmente assopra ele e ele vai dar aqui o número da concentração de corpos cetônicos na sua respiração. A desvantagem dele, a principal, que eu acho, na verdade, é que ele não é tão portátil, por isso eu não vou usar aqui agora, porque precisa de um acesso a uma tomada. Mas se você está na sua casa ou no seu trabalho, em qualquer lugar com uma tomada, isso não vai ser um problema. Também tem a vantagem de você não ter que pagar para fazer as medições. Das desvantagens, é que ele não mede diretamente a concentração de BHB, que é o beta-hidroxibutirato, é um tipo de corpo cetônico específico que é o mais importante para a gente. Então é meio que você inferir isso aí por meio de cálculos e tal, por meio de equações que correlacionam o BHB com as cetonas, que é o que ele realmente mede, com isso você consegue ter uma boa estimativa. Mas se para você é muito importante manter uma determinada concentração de BHB no sangue, é talvez seja interessante usar o medidor no sangue. Tindo disso, não tem muita desvantagem. Esse Waikito aqui com esse nomezinho, o Waikito, ele é mineiro, é um aparelho brasileiro, e é muito bacana que a gente até entrevistou o criador desse aparelho no nosso podcast. Se você quiser entrevista com o Iago, é só pedir aqui. Entrevista com o Iago, entrevista com o criador do Waikito, qualquer coisa assim, que a gente conversou com ele, porque é a primeira pessoa a trazer esse tipo de tecnologia que já existia nos Estados Unidos, por exemplo, para o Brasil. Então, essa é a maneira mais fácil e indolor, e mesmo barata, se você não vai ficar pagando por medições, o custo de fazer qualquer medição é grátis, depois que você já compra o aparelho. Então, essa é a maneira mais fácil e indolor, e prática, de você acompanhar a sua cetose, mesmo se você não gostar de ficar furando o seu dedinho todos os dias. Então, agora, talvez você tenha duas perguntas. A primeira é se você tem que acompanhar a cetose para sempre, e a segunda é de quem já acompanha e reparou que os níveis de cetona começaram a diminuir, talvez. Como foi o meu caso, quando eu comecei a acompanhar, eu vi que eles não se mantinham altos o tempo todo, e fui pesquisar o que estaria acontecendo. Então, vou responder primeiro essa pergunta, do que pode acontecer com o passar do tempo, e depois responder se você precisa acompanhar e o que você pode olhar no lugar da cetona, se você não quiser comprar esses aparelhos. E o que acontece com o passar do tempo é o seguinte, conforme você fica aí semanas, meses, anos numa dieta cetogênica, eu mesmo já sigo uma dieta com super baixos carboidratos há uns 5, 6 anos já quase, é natural que a sua concentração de cetonas livres no sangue tenda a diminuir. E por que isso acontece? Isso acontece porque o seu corpo vai tender à chamada homeostase, quer dizer que ele vai tender a achar um equilíbrio. Então, vai ser muito improvável o seu fígado ficar produzindo um monte de corpos cetônicos para ficarem circulando por aí à toa, a não ser que você precise. E o seu apetite vai se ajustar com a cetogênica, você vai manter o seu peso sem ter que contar calorias, sem ter que se esforçar para isso, vai simplesmente seguir a sua saciedade, e isso vai te ajudar a gerenciar a sua energia, né? Os seus níveis de energia, o quanto você come, o quanto você gasta, o seu metabolismo, tudo isso automaticamente. Pensa que na natureza não tem nenhum outro animal que fica pesando a comida, e a gente não precisa disso também para ter um peso adequado e saudável, para ter um organismo saudável. Porém, nesses aspectos, a gente também não vai ter um monte de cetonas rodando por aí, a não ser que a gente faça um esforço consciente para isso, né? Na dieta cetogênica terapêutica. É diferente da dieta cetogênica normal do dia a dia, que é só baixa em carbos, que é o que eu e um monte de gente segue. Se você quiser saber mais sobre a cetogênica terapêutica, eu fiz um vídeo sobre isso também, sobre as principais variações da cetogênica. Só pedir aqui embaixo variações da cetogênica nos comentários. Mas voltando então aos corpos cetônicos, né? A concentração deles. O que acontece então é que o seu corpo vai deixando de produzir esse excesso de corpos cetônicos e vai produzindo de uma maneira mais sob demanda. Além disso, algumas células do seu corpo, alguns tecidos do seu corpo, têm a habilidade de oxidar ácidos graxos diretamente. O que é isso? É basicamente você queimar a gordura diretamente, sem ela ter que virar corpos cetônicos primeiro. Então, por exemplo, no seu cérebro, você sempre vai queimar corpos cetônicos e glicose. Porém, nos seus músculos você consegue oxidar ácidos graxos diretamente, consegue queimar gordura, sem precisar necessariamente que isso se transforme em corpos cetônicos. Então, essa é uma teoria que já foi defendida pelo pesquisador americano Mark Sisson e já vi também outras pessoas falando sobre esse assunto também, sobre esse nível de cetonas tendem a diminuir. Como, por exemplo, o médico canadense Peter Atia e o pesquisador de dieta cetogênica Dominique D'Agostino. Então, todas essas pessoas que vivem em cetose muitas vezes, elas observaram o mesmo fenômeno. E aí você vai ver elevações de cetonas, sim, no seu sangue, na sua respiração, porém, só quando acontecer uma coisa fora do normal. E uma coisa fora do normal poderia ser uma refeição com muito mais gordura do que você está acostumado. Por exemplo, você faz uma refeição normal, você come aí talvez algum vegetal baixo em carboidratos, tipo um pouco de brócolis, e mais uma carne com gordura, um ovo frito, isso é o normal. Mas, de repente, você faz uma refeição com muita, muita gordura, uma quantidade maior do que o de costume, pode dar uma elevação momentânea nos seus corpos cetônicos, ou então num jejum prolongado, por exemplo, aí três dias sem comer, por exemplo. Não é uma recomendação, só estou dizendo que pode acontecer. Isso pode dar também uma elevação nos seus corpos cetônicos, mas é o que vai te tirar da homeostase. Na sua vida normal, do dia a dia, você vai estar queimando gordura sem precisar medir a concentração de cetose. Então, com tudo isso considerado, será que você deveria medir a cetose? Vamos lá. Estar em cetose necessariamente, muito menos medir a cetose, não é necessário para você colher vários dos benefícios da cetogênica, como emagrecer sem contar calorias e sem passar fome, diminuir a inflamação celular, aumentar a sua saciedade, o teor nutricional da sua dieta como um todo, melhorar a sua pressão sanguínea, se ela estiver muito elevada, melhorar os níveis de triglicerídeos, dentre outros benefícios que a dieta cetogênica tem. Você não precisa necessariamente estar em cetose para colher todos esses benefícios. E, na verdade, se você quiser saber se está, isso é mais importante para dietas cetogênicas do tipo terapêutica, por exemplo, para tratar alguma condição neurológica, sempre com acompanhamento médio. Aí, nesse caso, você vai querer medir sim. Agora, se você só quer emagrecer, se sentir bem, ter energia elevada e, basicamente, ter uma vida normal, sem você ter que se preocupar com a comida, contar calorias, tudo isso, aí você não precisa medir a cetose. Você pode acompanhar o seu progresso, eu recomendo que você faça isso, mas de outra maneira. Por exemplo, você pode fazer, simplesmente, o acompanhamento do seu peso, das suas medidas corporais, você pode acompanhar as suas fotos de antes e depois, tirar fotos no espelho ao passar do tempo, você pode reparar que as outras pessoas vão te elogiar mais, que as suas roupas vão ficar mais folgadas, que você vai se sentir melhor, basicamente, acordar mais energizado, não vai morrer de sono depois do almoço, e tudo isso. Então, essas são coisas mais interessantes para você acompanhar. Tanto é que a gente fala muito mais delas do que da cetose em si no nosso programa Guia Dieta Cetogênica, que é um passo a passo em que a gente ensina você a fazer a cetogênica certinha, do começo ao fim, para acolher todos esses benefícios que eu mencionei para você da dieta cetogênica, sem ter que medir jamais. Tem link na descrição para a dieta cetogênica, para o medidor de cetose na respiração, para o medidor de cetose no sangue, tem um monte de link útil. Se faltou algum, comenta aqui embaixo, e aí aproveita e me fala o que você achou desse vídeo, beleza? Se esqueceu disso até agora, não fez isso, deixe seu like agora, a gente se fala na semana que vem. Aqui do lado tem mais um vídeo legal que o YouTube separou para você, que é um vídeo muito bom do nosso canal e eu acho que você vai gostar também. Forte abraço do Sr. Tanquinho.